Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô aqui com o Vinicius. Opa! A gente vai fazer aqui, super espontaneamente, do nada, a ideia de um inscrito que ele comentou num de nossos vídeos, que é simplesmente narrar, dublar, melhor falando, a legenda automática do YouTube. Quem já ativou as legendas automáticas sabe que essa merda nunca funciona e é engraçado a quantidade de aleatório que ele faz. Exatamente. Então a gente vai pegar simplesmente vídeos extremamente aleatórios e qualquer coisa no YouTube, ativar a legenda automática e dublar o vídeo segundo a legenda do YouTube. É, é bem bizarro. Hoje, dessa vez a gente vai fazer um... É um quadro isso ou vamos fazer só uma vez? Ah, é um quadro. É um quadro. Se você quiser gostar, a gente faz mais. É, é o seguinte, vai ficar na mão de vocês. Se vocês gostarem, vocês comentem e aí a gente faz mais. A gente tá fazendo nada, mas enfim, o vídeo aqui é um episódio de Chargeman, é isso? Isso, Chargeman Ken é um anime antiguíssimo de 1972, vai bolinha. E a gente não só vai dublar a tradução das falas, como também vão fazer os efeitos sonoros, tudo mais e tal. Ah, vamos dublar o desenho todo, por exemplo. Aqui já começa com uma situação bem propícia para fazer dublagem de efeitos sonoros, né? Vamos lá então. Vamos lá. Ah, não. 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 Foi especialmente omitido para o lado masculino dos passeios na província a pedido. Eu fiz de qualquer maneira, Márcio. Ele quer começar um. Salientou que é um problema. Coco tesouraria. Maria Dias, a nova bola é lançada. Uma vitória? Por favor, seja. A atual 4.5 não foi realizada também co-dia, mais frio no inverno. Em seguida a leste. Três. Foi encontrado um Tom Komatsu. Apontar para dois títulos no consecutivo. O terceiro mais rápido. Mais de cinco anos. O negócio tem sido extremamente importante para nós. É na região industrial de Kaesong de Designers. É certamente permanecer um mês. É ser autoridade do CARP para iniciar o presidente do sindicato da cooperativa de pesca. Se você não meada não foi, pode levar ao sucesso dúzias de pessoas que representam o Japão. Ele agora é capaz de reabrir a recepção no fim populares. Por exemplo, a... Todo mundo ficou empatado por um a um, ficando já o ato. Foi mais? Ok. Eu fundi do Grand Master. Ok. Ele começou a recepção. Os estudiosos para representar o Japão em 30 minutos após. É, abriu o país e a estrada. De jeito nenhum. Eu estava sem conhecido. Também foram remodelação desta forma. Mas não deu. Eu fui pego de golfe. 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 Ame. Há muitas atividades, forças. Carro, maca, o mesmo cuidado. Eu queria sacudir a economia dos Estados Unidos. Eu me tornei um adulto. Foi um verdadeiro 5. Essa é revisada para baixo. De qualquer forma nós ganhamos, era. E... Conchave. Este trabalho continua plena forma. Isto é porque o... Eu tenho a Omori, mas não todos a mesma pessoa. As minhas pernas. 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 O medo do colapso. Parece que as empresas comam de comprimento. O... 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 Bola de lixo! O... UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU É... PESSOAS! 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 Beijinho brasileiro. Sorte também se juntou ao Hiroshima triplicando o Sector Industrial nº 2. Por favor clique no nós logotipo URIO.